Piauzinha de 15, rapaziada do TCN aí, ó Aí, ó Preparando, vai dar 5 horas da tarde Ó, rapaziada aí, ó, o perinho ali, ó Vai voar Maldinho Rapaziada, o morilo colocando a boca aí, ó Ela já vai encher o tamanho da bucha A buchinha vai encher o balão A buchinha indo lá Que hora que é aí, tio? E o Max? O Max é na piscina É na piscina? Dá um recado pra ele aí E aí, conversinha, você não vem mesmo, né? Eu, 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 vim da onde, tio? Lá de Fim do Judo, de Santo André Aí, ó São Mateus aí, né? Você tá aqui, viu, Max? Cadê você? Agora eu sou o TCN, agora, mano Sou mais viluniel, não Tá fora você, irmão Você é aqui do lado e não vem, mano E aí, galera Piauí, ó TCN aí, ó 15 metros Ó, se a pessoa pegar uma brisinha já, não A gente tá enchendo Aí, ó Os caras tão metendo o broco Ó lá, ó Segura aqui, ó Vai, peraí, peraí Segura perto do respiro, vai rasgar pra caralho Não, aqui na garganta, mano Aí, ó Vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vem a boca, vem a boca Vem a boca Aqui é um zão cheio aí, 15 metros TcN aí Quero agora Mostra a hora aí 5 e 12 5 e 12 o balão tá cheio Um pouco vai pro alto Aí galera Pião aí 15 metros TcN Subindo 5 e Temos quebrado Vai voar É rapaziada O balão tá saindo 15 metros aí TcN Show de bola aí Ó Na hora Ó Tô de cima do morro aqui Nem vou ficar lá debaixo Porque Tá saindo 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 galera Aí ó Com a força do pião mano Aí ó TcN Parabéns Show rapaziada Uh Show TcN Da hora Mais um aí 15 metros 5 horas 5 horas da tarde galera Aí ó TcN aí ó Show Show de bola rapaziada ó Ó 5 horas da tarde 15 metros no alto aí ó Parabéns TcN aí ó Ó Cê é louco galera Cê é louco Cê é louco Parabéns TcN Show rapaziada Uh Parabéns Show Da hora 15 metros aí ó Ó Cê é louco Da hora Cê é louco Cê é louco Bora resolver